Tá ligado que eu gosto desse Tinha alguma onda aqui Eu vou bomba Tipo bomba É naqueles maradões, assim, ó Mas eu gosto mesmo, é lá no rumo e é nada O seu, o seu tipo bom E assim tá no futuro O seu, o seu tipo bom E assim tá no futuro O seu, o seu tipo bom E assim tá no futuro Tinha, 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 tinha Tinha, tinha, tinha Tinha, tinha generated Tá, 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 tá Tinha, tinha, tinha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau